A pessoa que defende isso é uma hipócrita. Não merece nem o cargo que o foi concedido através do voto. Segundo e não menos importante, as crianças trans elas existem. E as famílias constantemente têm buscado auxílio para a compreensão dessa importante relação. Vamos deixar nossas crianças em paz. A segurança da oposição. Os 20 minutos, presidente? 8 minutos. Só 8? Senhor presidente. O que importa aqui, e que fique claro, não são os meios, mas o fim. Qual é a finalidade? É uma pergunta que temos que fazer toda vez que vamos debater esse assunto. Qual é a finalidade da agenda LGBT? Quais são os direitos que eles estão querendo? E em que ponto eles pararão e dirão? Já basta. Já é suficiente. Hoje escapuliu. Assim pensávamos. Que escapuliu. Saiu sem querer. Uma deputada vi em um debate que é para tratar sobre casamento. E ela fala, crianças trans existem. E isso nos mostra qual é a finalidade. Toda vez que subimos e falamos, somos contra a ideologia de gênero, estão querendo sexualizar as nossas crianças, vem a ala radical da esquerda e diz, vocês estão mentindo, não existe isso, não existe ideologia de gênero, não existe esse papo de ataque à família, não existe isso de sexualizar as crianças. Mas olha o absurdo, uma parlamentar repete, ela repete, para ficar claro, criança trans existe e que fique claro, e eu estou falando aqui uma aspas, estou citando o que ela falou, e que fique claro, e que fique claro, que nós estamos chegando para dar o tom em que rumo vamos seguir. Estamos chegando para dar o tom em que rumo vamos seguir. Me desculpe, senhor presidente, mas o movimento que acredita que um cezinho de 16 anos de idade que comete um latrocínio, um homicídio, estupro, ele não pode ser responsabilizado pelo seu crime, mas venha aqui defender que uma criança de 12, 13, 14 anos, faça uma cirurgia irreversível. A pessoa que defendi isso é um hipócrita, não merece nem o cargo que o foi concedido através do voto. Uma pessoa que sobe aqui, que fala aqui nessa comissão, em defesa de um movimento que, em uma rápida busca, integrantes da Marcha das Vadias quebram imagens e realizam sacrilégios na JMJ. Transexual crucificada e outras polêmicas com símbolos cristãos. Crucifixo foi, sim, enfiado no ânus. Igreja do Ceará, o meu estado, é vilipendiada por LGBTs durante festas juninas. Aí alguém sobe aqui, defende o movimento e acha ruim quando o deputado chama isso de canalice? Vão fazer o quê? Vão representar o deputado agora no Conselho de Ética? Me represente junto. Isso é canalice, sim. Alguém que chega para dizer que vai tocar nas nossas crianças é canalice, sim. E não merece respeito? Respeito algum. E se alguém vier me cobrar respeito ao movimento, eu não vou respeitar o movimento que desrespeita o meu Jesus Cristo. Eu jamais vou respeitar o movimento que ataca a minha fé, que ataca o meu Deus. É discurso bonitinho para tentar conquistar o eleitor. Eles mesmo estão se prejudicando e nem percebem isso. Criaram um leão e uma falinha qualquer tem que ficar aqui 20 minutos se justificando. Porque sabe que quando sair da comissão vai ser crucificado por aqueles que chamam de seus. Estão se prejudicando. Associação de não sei o que lá. E são tantas siglas que eu não consigo nem denominar. Daqui a dois anos vai ter o alfabeto todo em três vezes. Entra no STF e quer equiparar o crime de L, G, B, T, Q, I, A, N, N, X, não sei o que lá. Equiparar a injúria racial, qualquer tipo de preconceito contra essas pessoas. Equiparar a injúria racial. O STF o aprovou. Dicas de passagem com o voto contrário do ministro Zanin. Mas aprovou. E eles estavam lá comemorando. Os LGBTs estavam comemorando que o STF equiparou o racismo ao povo LGBT como injúria racial. E agora é um crime, delegado Edmauro, imprescritível. Não vai prescrever. Eles falam que defende a vida contra a violência. Mas não trataram em nenhum momento sobre aumentar a pena para quem comete o homicídio. Resultado com a ação do movimento LGBT. Cometer um racismo contra alguém LGBT? Injúria racial, imprescritível. Agora matar alguém LGBT? Prescreve. Estão mesmo defendendo o povo? Senhor presidente, não passe de hipocrisia. É canalice. E qualquer projeto que chegar a essa casa, que venha a ferir a família e atacar as nossas crianças, nós não permitiremos. Se for o caso, pararemos a Câmara de ponta a ponta. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado.